Amém. Evangelho de Marcos capítulo 4 a partir do verso 2 dizia E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina Ouvi, eis que o semeador saiu a semear Aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto ao caminho Vieram as aves do céu e comeram Outra caiu sobre pedregais Onde não havia muita terra E nasceu logo, porque não tinha terra profunda Mas saiu do sol, queimou-se E, porque não tinha raiz, secou-se Outra caiu entre espinhos E crescendo os espinhos, a sufocaram E não deu fruto E outra caiu em boa terra E deu fruto, que vingou e cresceu E um produziu trinta, outro sessenta E outro cem E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça Amém? Tradicional parábola do semeador Quem é o semeador? Primeiro a semear é Deus, né? Depois ele escolhe homens para semear Para semear, darem continuidade a sua obra É a tradicional frase Vinde após mim e eu vos farei Pescador de homens Nós vemos aqui Que Jesus conta essa parábola Mas ela não ficou muito bem entendida Então, a partir do verso 10 Jesus vai começar a explicar e diz assim E quando se achou só Os que estavam junto dele com os doze Interrogaram-no acerca da parábola E ele disse-lhes A voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus Mas aos que estão de fora Todas essas coisas se dizem por parábolas Quer dizer, o que Jesus está dizendo aqui? Ele agora vai explicar para os seus discípulos, né? Esse papel de explicar É o papel do Espírito Santo É o Espírito Santo agora Que nos revela a Escritura E Jesus aqui vai explicar Para os seus discípulos Ele diz assim, ó Vocês, vocês quem? Vocês que já estão dentro do reino A vocês é dado conhecer estes mistérios das parábolas Ou seja, a revelação, né? Os que estão de fora vão nos chamar de quê? De louco Porque Paulo diz que a mensagem da cruz É loucura para os que perecem Eles perecem Eles não receberam a revelação Eles não receberam o entendimento Eles perecem Então é loucura O que nós pregamos para muitos é loucura Até que eles sejam De alguma maneira alcançados Passem a fazer parte do reino de Deus Aí é loucura para os que perecem Mas para nós que somos salvos É poder de Deus, né? E que poder Que poder maravilhoso Então, Jesus diz A vocês é dado conhecer E ele continua dizendo No 12 Para que Vendo, vejam e não percebam E ouvindo, ouçam e não entendam Para que se não convertam E lhes sejam perdoados Os pecados Ora Aparentemente Haveria aqui uma contradição Porque Tudo que Jesus quer Não é a salvação da humanidade Amém? Sim ou não? Não, não é Jesus não quer a salvação da humanidade Jesus veio buscar Os humildes Não é isso? Os pacificadores Não é isso? Então Depois Jesus vai dizer O que a respeito desse povo Que o acompanhava Este povo me honra com os Lábios Mas o seu Coração está longe de mim Né? Eles me honram com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Ou seja Se o coração Está longe Significa que eles Não fazem parte Do reino Então Jesus está Chamando Somente Está compartilhando A revelação Somente com aqueles Que estão Próximos Cujo coração Nessa noite Nós somos humildes Ou somos soberbos Não é verdade? Por quê? Porque nós temos que fazer Essa pergunta todo dia Irmãos Muita gente começou muito bem Na obra de Deus E acabou muito mal Então Nós temos que nos Exortar Como a escritura diz Examine o homem Seu vizinho Examine o homem A sua esposa Examine Não Examine o homem A si mesmo Amém Se a Bíblia Manda nos examinar Já vimos que o termo Examinar É um termo científico Nós temos que nos Sondar Minuciosamente Para de repente Não parecer que nós somos Servos Cristãos E muito humildes Mas estamos fora Estamos cortados Tem uma Ponta de prepotência Tem uma Ponta de arrogância Tem uma Ponta de eu sou Tem uma Ponta de eu posso Eu sou capaz Eu sou tal Não A Bíblia diz que tudo Que temos Tudo que somos Vem do Senhor Nós somos apenas Pós cinza João Batista Aquele que Jesus Jesus disse a respeito Dele Dos nascidos de mulher Não há ninguém Maior do que João Batista Esse João Batista Quando contemplou Jesus na carne Disse que não era Digno de Abaixando-se Desatar as correias Das suas alparcas Foi por isso Que em Mateus 11 E 11 Jesus diz Dos nascidos de mulher Não há ninguém Maior que João Batista Então Irmãos Às vezes Os homens Se acham Estrelas Não Por onde eu passo Não tem um demônio Que fique Amém Glória a Deus É assim que tem que ser Mas a glória é Do Senhor Não é a minha palavra Que expulsa o demônio Eu tenho que ter Consciência disso Se eu não tiver Essa consciência Meu irmão Eu comecei a cair Vertiginosamente Não é verdade Ah eu tenho Ministério De curar os enfermos Amém Mas o ministério Não é teu Você não tem Autoridade Para usar ele A hora que você quer É Deus Que usa em você Você é um instrumento Você é uma ferramenta Você é um bisturi Se o médico Não te pegar Meu irmão Você e o lixo Não faz a mínima diferença Amém É assim que nós somos Se Deus olhar Para nós E nos ver em condição Como a palavra diz Bem-aventurados Humildes de coração Bem-aventurados Os mansos Bem-aventurados Os pacificadores Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem Quer dizer São expressões Que demonstram Qual é a posição Que nós temos que ter Então Jesus aqui está dizendo Para que vendo Não percebam Não percebam Ouvindo Não entendam Para que se não Convertam E lhes seja Perdoado Os pecados Jesus quer Perdoar os pecados Dos humildes Aliás É uma regra Diretamente Proporcional Só os humildes Percebem Que tem pecado Não é assim Quem é pecador aí Todos nós somos Porque se nós Reconhecemos Que temos pecado Reconhecemos Que somos dignos De Morte Porque o salário Do pecado Mas nós os alegramos Porque o dom Gratuito de Deus Vida eterna Em Cristo Jesus Então Essa parábola Tem muitas lições E tantas Quantas vezes A lermos Tanto mais lições Encontraremos Porque a palavra De Deus É viva E eficaz Penetra a divisão Da alma E do espírito Juntas E medulas E é apta Para discernir Os pensamentos E as intenções Dos corações Então Jesus também diz E disse-lhes Não percebeis Esta parábola Como pois Entendereis Todas as parábolas Agora Jesus Está falando Para os seus discípulos E ele está dizendo Ora se vocês Não estão percebendo Essa parábola Como é que vocês Vão perceber Todas as outras Ou seja Jesus também Está demonstrando Que há um tempo Em que o crescimento Espiritual Tem que ser notório Ele tem que ser Manifesto Você não pode ser menino Sem entender As coisas espirituais O tempo todo Chega uma hora Chega uma hora Que Jesus Vem Com a sua Onipotência E vem procurar Figo na figueira E quer achar Amém irmãos Tem que ser Em Jesus Como é que vocês Também não estão Entendendo Essa parábola Como é que vocês Vão entender Tudo mais Que eu tenho Para dizer E tudo mais Que eu já disse Será que vocês Entenderam Tem uma hora Que as coisas De Deus Não podem mais Ser mistérios Para nós Né Vem as pessoas Que dizem assim Não irmão Tudo é mistério Não irmão Tudo é Revelação É mistério Enquanto o Espírito Santo Ainda não nos ensinou Mas ele quer ensinar Afinal de contas Jesus Cristo disse Que ele viria Para nos guiar Em que? Em toda a verdade Ele nos convenceria Do pecado Da justiça E do juízo O que é pecado Justiça e juízo Aí Jesus explica Do pecado Porque não creram em mim Ele está dando O entendimento Da justiça Porque vou Para o meu pai E do juízo Porque o príncipe Deste mundo Está julgado Tudo isso é revelação É ensino É entendimento Então chega uma hora Que nós temos Que compreender Os caminhos de Deus Com o contexto Mais terrível E mais taxativo Que existe Sobre a face da terra Não é a questão De salvação E condenação Pois bem Nós sabemos Quem vai ser salvo E quem vai ser condenado O mundo vai dizer assim Não Mas é muita arrogância De vocês crentes Querer dizer Quem vai ser salvo E quem vai ser condenado Não é isso Que o mundo vai dizer Pois sem medo Sem sombra de dúvida Nós sabemos Quem serão os salvos E quem serão os condenados Os que adoram imagem de escultura Condenado Os que invocam os espíritos dos mortos Condenado Os que não levam Deus a sério Condenado Mas os que lançam mão Do sangue do cordeiro Da palavra do testemunho Que lavam suas vestes No sangue do cordeiro Esses terão direito A entrar na cidade Pelas portas Nós sabemos Quem vai ser salvo E quem vai ser condenado Chega uma hora Que nós crescemos Porque Jesus disse o que? Clama a mim Responder-te-ei Ele disse Examinai as escrituras Ele disse Que o erro existe Como? Errais por não Conhecer a escritura Nem o poder de Deus Então Aqueles homens Estão andando Com Jesus Há um certo tempo Em que Jesus Se espantou Julgou Que já seria a hora De eles terem compreendido Que a semente É a palavra Como ele vai dizer No verso 14 Já era a hora De eles terem compreendido Que a semente Era a palavra E toda aquela simbologia Que quando nós falamos De simbologia A maior parte dela Está no antigo testamento Se eles eram judeus E todo sábado Se reuniam na sinagoga Já não era tempo De eles compreenderem Algumas coisas? Jesus julgou que sim Que nem nós Todo domingo Nos reunimos Para falar das coisas De Deus Na escola bíblica Dominical Todo domingo Daqui a pouco Passa 5 anos Aí o Espírito Santo Quer usar a nossa vida E não pode Nós passamos 5 anos Estudando Bíblia E ainda não entendemos nada Você vai levar Deus a sério? Tem que levar Tem que levar Porque chegará a hora Que ele vai procurar Figo na figueira Amém Se essa noite Jesus viesse procurar Figo na figueira Estamos tremendo? Estamos com medo? Ou o nosso coração Não está nos acusando? Será que eu olhando hoje Para a minha vida E diria assim Puxa Quase 20 anos de evangelho É Não Eu estou bem Seja como for Se nessa noite Deus olhar para nós E ver algum caminho mal Que ele venha nos dar mais uma chance Se nos orientar Embora nós saibamos Não podemos deixar de falar Que as oportunidades são muitas Porém Tem limites Amém? Então é tempo Quantas vezes as pessoas Ouvem falar das idolatrias Mas não largam a idolatria Nós explicamos as idolatrias Falamos Que tudo Que você reverenciar E colocar entre você e Deus É Idolatria Mas tem gente Mas tem gente que entra por aqui E sai pelo outro ouvido E diz Não, não é bem assim Não é verdade Não é verdade São assim Então Chega uma hora Que Jesus vai cobrar Você já ouviu o suficiente E a pessoa vai dizer Não, eu ouvi Mas eu não concordei Não é isso Que as pessoas podem dizer Essa desculpa não cola Porque quem convence É o Espírito Santo Ele sabe o nível Que ele trata Então não adianta dizer Que não concorda Porque a escritura diz Se ouvirdes a voz do Espírito Não endureçais Os vossos corações E disse no 14 O que semeia Semeia A palavra Tem semeador Essa noite aqui? Tem semeador Ou tem camelô Para distribuir Rosa ungida Sal ungido Não tem camelô aqui, né? Camelô não no sentido Da profissão Que honrada seja Cada um sabe Como se vira Porém Temos que ser Semeadores da Palavra Não é quando Deus Dá uma palavra Que a tua enfermidade Some Não é quando Deus Dá uma palavra Que você é liberto Dos demônios Não é quando Deus Dá uma palavra Que a sua vida é dirigida Tudo que temos Para semear É a palavra Marcos 4,14 O semeador Saiu a semear E o que semeia Semeia A palavra Você quer semear A palavra Para você semear A palavra Você tem que ter A semente Você tem que ter A semente Como você vai adquirir Essa semente? A escritura Está mostrando Conheçamos E prossegamos Em conhecer o Senhor Examinai as escrituras O meu povo Perece por falta De conhecimento Você tem que ter Você tem convidado Alguém Para os atos de Deus Você tem orado Por alguém Você tem dado Um folheto A alguém Você tem se preocupado Em desgastar Sem dar Dos teus próprios Recursos Para que alguém Conheça Jesus Cristo Que Jesus Nós só temos Um Jesus Para apresentar Um Jesus Que é a palavra Aquele que o verbo Se fez Carne Habitou entre nós Então O que semeia Semeia A palavra Você tem um chamado De Deus Para louvar Louvar o que? Palavras Tem um chamado De Deus Para orar Para orar como? Palavras Tem um chamado De Deus Para expulsar demônio? Com palavras Tem um chamado Para pregar? Com palavras Ué, mas estão fazendo Tantas coisas por aí Porque eles não têm Um chamado De Deus Como você tem Porque quem tem O chamado Recebe de Deus Somente Palavras E que garantia Eu tenho Eu velo Sobre a minha Palavra Para cumprir Amém Queridos E lá no Verso 15 Ele diz E os que estão Junto ao caminho São aqueles Em quem a palavra É Semeada Mas tendo eles Ao ouvido Vem logo Satanás E tira a palavra Que foi Semeada No coração Deles Você sabe Que quando você Sair daqui Nessa noite Satanás virá Tentará se apresentar A você Ele vai tentar Roubar a palavra Que está aí No seu coração Ele vai tentar A palavra Que hoje Vai ser avivada Em você Ele vai tentar Roubar Ele vai tentar Te destruir Ele vai tentar Te parar O que você vai fazer? Você não vai deixar Você vai ser forte Você vai ser destemido Você vai guardar Como diz o salmista No salmo 119 e 11 Escondi A tua palavra No meu coração Daqui o diabo Não tira Mas ele tenta Ele não pode tirar Ele não pode meter a mão No teu coração No teu espírito E arrancar a palavra Mas ele pode tentar Você fazer Fazer você trocar Por um prato de lentilha Aí é contigo Ele não vai arrancar De você Que ele não tem Esse poder Maior é o que está Em Nós Do que o que está No mundo Satanás não pode Arrancar O que Jesus me dá Mas eu posso Fazer uma troca Com ele Amém Satanás não tentou Arrancar nada De Jesus Ele tentou Fazer uma troca Olha aí Tudo isso Eu te darei Se prostrar É uma troca Uma troca justa Os reinos do mundo Por uma simples Adoração Então Então querido Você Recebeu a palavra A palavra é a Semente Aí Jesus está Dizendo aqui Logo vem Satanás E tira a palavra Que foi semeada No coração Deles E da mesma sorte Os que recebem A semente Sobre pedregais Que Ouvindo a palavra Logo com prazer A recebem Mas não tem raiz Em si mesmos Antes são temporãos Depois Sobrevindo Tribulação Ou perseguição Por causa Da palavra Logo se Escandaliza O que que Jesus disse Que sobreveio o que? Tribulação E Perseguição Por causa de que? Você quer a palavra De Deus? Então você quer Tribulação? Você quer a palavra De Deus? Então você quer Perseguição? Mas diz lá Mateus 5 Exultai-vos E alegrai-vos Porque é grande O vosso galardão No céu Ou seja Deus nos dá A sua palavra Para nos curar Para nos dirigir Para nos alegrar Mas também Para nos fazer Ser Perseguidos E atribulados Por isso Por isso que Pedro Quando escreve As suas epístolas Ele fala Dizendo Olha Sede firmes Na tribulação Sede Constante Porque essas aflições Todos os nossos Irmãos no mundo Passam também Vem por elas Aí o que Jesus diz Lá em João 16,33 No mundo tereis aflições Mas por quê? Porque ele está dando a palavra No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então irmão Se você está em tribulação E angústia Sabe por quê? Porque Deus é Senhor Na tua vida Ele que determinou Ele não determinou Uma cova para Daniel Ele não determinou Uma fornalha Para Ananias Misael E Azarias Ele não determinou Uma cadeia Terrível Para José Ele determina Ele pode contar contigo Na cadeia Pode contar contigo Na prisão mesmo Pode contar contigo Na cova Pode contar contigo Na fornalha Mas eu te garanto Que quando o ouro É refinado na fornalha Sete vezes Do outro lado Ele sai Que ninguém pode Nem olhar para ele Amém? Quem era Daniel? Depende Antes ou depois da cova Quem era Ananias Misael E Azarias? Depende Antes ou depois da fornalha Quem foi José? Depende Quando estava em Cana Lá em Canaã Ou quando estava No trono no Egito Depende Amém querido? Então Deus te dá a palavra A perseguição vem O que você não pode deixar É que o diabo roube Essa palavra de você Não troque Não faça negócio com ele Porque Muitas pessoas Já estão contemplando Os dólares E os euros Mas a nós Basta Palavra Porque não só De pão Viverá o homem Mas de toda Palavra que sai Da boca de Deus Sem ouro e prata Sem dólares Sem euro Você vive Mas quero ver você Viver sem Deus E encontrar a paz Porque Jesus Cristo É que diz Deixo-vos a paz A minha paz Como que ele nos deu A paz Pela palavra Que ele semeou No nosso coração Deus tremendo Tudo que nós temos Semente poderosíssima Que ele somente Pode semear Você pode ouvir Os homens falarem Muitas coisas Mas o único Que tem poder Para fazer essa palavra Entrar pelos teus ouvidos E alojar-se Na tua essência espiritual É o Senhor Nosso Deus E ele diz No 16 Os que se recebem A semente Sobre pedregais Que ouvindo a palavra Logo com prazer A recebem No 17 Mas não tem raiz Em si mesmos Antes são Temporãos Depois sobrevindo Tribulação Ou perseguição Por causa da palavra Logo se Escandalizam E ele diz E os outros São os que recebem A semente Entre espinhos Os quais Ouvem a palavra Mas os cuidados Deste mundo E os enganos Das riquezas E as ambições De outras coisas Entrando Sufocam a palavra E fica Infrutífera O que são os espinhos Os espinhos Irmãos São as coisas Que você Coloca acima Da palavra Isso que são Os espinhos Aqui outras versões Vão dizer assim A fascinação Das riquezas Já falamos Já falamos tanto Sobre isso Paulo chega Ao ponto De dizer Timóteo Aconselha aí Os ricos Para não Colocar Na sua Confiança Na instabilidade Na incerteza Das riquezas Isso aqui Me deixa fascinado Essa passagem Bíblica Porque Jesus Mas os cuidados Do Mundo Mas os cuidados Do Mundo Ele disse Que os cuidados Do mundo Fazem o que? Sufocam A palavra E ela fica O que são Os cuidados Do mundo? São as suas Necessidades Naturais Você tem que comer? Claro que tem Tem que beber? Tem Tem que vestir? Tem Tem que se aprimorar Num curso Estudar? Tem Seus filhos Têm todas Essas necessidades? Tem E diga-se de passagem No Brasil Os impostos São maiores Que os salários Então você já viu Você tem Os cuidados Do mundo Mas Jesus Cristo Que não mente Nem se engana Está dizendo Que estes cuidados Do mundo Sufocam A Palavra E ela fica Agora para E pensa Em um segundo Na graça Do Espírito Santo E diga Não é esta a verdade? Não é esta a triste Realidade? Quando nós Olhamos para as nossas Necessidades A nossa fé Some A gente A gente só tem fé Para ir lá chorar E dizer Jesus Me dá o recurso A palavra Sumiu Quando eu realmente Não me Me ceguei Pelos cuidados Do mundo Ainda que eu tenha Necessidade Eu chego Diante de Deus Dobro os meus joelhos E digo O Senhor Deus Deu O Senhor Deus Tirou Louvado Seja o nome Do Senhor Não ficou Enfrutífera A palavra Amaldiçoa Esse Deus E morre Não 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 recebemos Nós o bem Do Senhor Como não Receberemos O mal A palavra Não ficou Enfrutífera Nele Não ficou Então Irmãos Você tem o que comer Quando sair daqui? Talvez Alguém não tenha E ninguém sabe Cada um Às vezes Passa as suas Privações Sozinhos Mas não Não deixa Que essa necessidade O teu estômago Que está aí Roncando Não deixa Que ela Sufoque A palavra Que você está Recebendo Hoje Porque Jesus Cristo é o Senhor Para fazer você Chegar em casa E ter uma mesa Posta Ele é Senhor Para ordenar O mesmo anjo Que foi no caminho Encontrar Elias Encontrar você Ele é Senhor Para fazer novamente O maná Descer Ele é Senhor Para todas as coisas O que não pode É a palavra Ficar Sufocada Porque quando a palavra Fica sufocada Não tem anjo Para te alcançar No meio do caminho Não tem nada Que você possa Se utilizar Para se vestir Não tem nada Onde você reclinar A cabeça Quando a palavra Fica Sufocada E ele diz Os cuidados do mundo E os enganos Das Riqueza engana Não engana Como engana Isso aqui Irmãos Como eu vejo Como eu lastimo Como eu planteio Acredite Irmão Como eu lastimo Quando eu olho Homens Que foram homens De Deus De virar Para legiões De demônios E dizer assim Sai E a pessoa Estancar Liberta Assim em um segundo E homens Que foram Grandes homens De Deus Hoje estão Atrás das grades Porque a fascinação Das riquezas Sufocou a Palavra Isso é uma lástima Isso é uma perda Terrível Para o Evangelho Isso aí É motivo Para o diabo Se colocar Na mais alta Montanha Olhar para o céu E dizer Está vendo Deus Eu venci Pelo menos Na vida Daquele ali Eu venci Posso perder O resto Mas aquele ali Eu ganhei Entende irmão Cuidado Com a fascinação Da riqueza Cuidado Mesmo Por que? Porque é uma promessa De Deus E eu sempre lembro dela E eu sei Que vai ser o resultado Da nossa vida No futuro Porque Deus é fiel Para cumprir A sua palavra A promessa De Deus É o seguinte Ser fiel No Pouco Sobre o Muito Te colocarei Isso vai acontecer Com todos nós Que formos fiéis No pouco Mas quando Recebermos o muito Do Senhor Essas riquezas Não podem nos fascinar Elas não podem se transformar Em engano Para os nossos caminhos Senão Nós vamos Apenas viver De Dinheiro E não Do poder De Deus Como um monte De gente Que está hoje Com programas Evangelicos Na televisão Que Deus Não está nem No negócio Aliás Que ninguém Nem consegue Ouvir mais Esses programas Evangelicos É só Propaganda Por que Que é só Propaganda Porque é a propaganda Que vai dar O retorno Financeiro A palavra ficou Sufocada Infrutífera Entende Essa é a tristeza E diz E os que recebem A semente Em boa terra São os que ouvem A palavra E a recebem E dão Fruto Um a trinta Outro a sessenta E outro A cem por um Queira Deus Que nós estejamos Aqui Como uma boa terra Uma boa terra Ela primeiro Ela não rejeita A semente Uma boa terra Ela tem condições Para que a semente Lance as suas raízes Para baixo Se espalhem Depois Nasce a árvore E ela fica ali Bem segura E bem alimentada Você recebeu a semente? Nós temos Recebido a semente? Se sabemos Que a Bíblia É a palavra de Deus E temos amado Esse Deus E trazemos o nosso ser As marcas De Jesus Cristo Nós Bem Há uma semente Na nossa vida Fomos curados Fomos encaminhados Fomos libertos Fomos livres De tantas situações Então nós sabemos Que recebemos A semente Agora nós temos Que deixá-la Frutificar E multiplicar E multiplicar Né? A 100 A 30 A 60 Por 1 E assim Esse seja O nosso Cramor Diante de Deus Senhor Que eu seja Uma boa terra Que eu não esteja Sendo Enganado Nem fascinado Pelas riquezas Já viu o brilho Do ouro As pessoas vão Olhando para ele Sem nem saber Onde pisa É assim que acontece Não percebem Os seus abismos Não percebem Que estão trilhando Cegamente Fascinado Pelas coisas Deste mundo Então Para nós Encerrarmos Diz Mas os cuidados Deste mundo E os enganos Das riquezas E as ambições De outras coisas Entrando Sufocam a palavra E fica Infrutífera Então irmão Os cuidados Deste mundo São terríveis Por quê? Porque eles são A nossa Necessidade Visível Mas o que é Mais importante O mundo visível Ou o mundo Invisível Jesus Cristo Disse Trabalhar Mas para o que Permanece Para a vida Eterna Amém Que a nossa mente E nosso entendimento Seja descortinada A tal ponto Que as fascinações Da riqueza Deste mundo Os enganos dela As ambições Não nos sufoquem E que a palavra Em nós realmente Frutifique para a glória E honra do nome Do Senhor Jesus Amém 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 Amém